Agora a gente fala do mercado voluntário de carbono que teve crescimento positivo no ano passado. Quem tem os detalhes sobre o relatório que trouxe esses números é o repórter Leandro de Souza. Boa noite, Leandro. Olá, Leandro. Oi, Raíssa Salema. Boa noite para vocês, boa noite para todos que estão conosco. Exatamente, esse mercado voluntário de carbono, o mercado de carbono de maneira geral, tanto regulado quanto voluntário, tem trazido muita expectativa, principalmente para o setor agropecuário, pois no ano passado foi fechado agora há pouco o relatório que é apresentado pela Ecosystem Marketplace. É um relatório que é coordenado por uma entidade não governamental chamada Forest Trends. Eles avaliam, de fato, o mercado financeiro ambiental e os números que eles apresentaram são impressionantes. Em 2021, esse mercado voluntário de carbono movimentou 1 bilhão 980 milhões de dólares. Isso representou 300% a mais do que o ano anterior, ou seja, que o ano de 2021, mostrando aí como ele está evidentemente em crescimento, em evidência, melhor dizendo, e em crescimento bastante significativo. Esse crescimento que foi de 300%, portanto, em 2021, o valor movimentado foi de 520 milhões de dólares para agora 1 bilhão 980 milhões de dólares, um crescimento que impressionou bastante o mercado. E olha só, boa parte desse lucro, ele vem exatamente das florestas e do uso da terra. Dos 1 bilhão 980, 1 bilhão 320 vem exatamente do campo, ou seja, do uso da terra e da preservação das florestas. E aí, então, surge o que a gente já vinha discutindo há algumas semanas, a expectativa do setor agropecuário brasileiro em participar desse processo. Por quê? Porque os relatórios todos mostram que o Brasil é responsável por 22% desse mercado de carbono. Portanto, é uma participação significativa e importante, principalmente por causa da floresta amazônica. Então, por isso, há pressão para que haja não só a instalação de um mercado voluntário, como também de um mercado regulado. O governo, de alguma forma, mobilizou a sua base para impedir que o projeto que tramita na Câmara dos Deputados, que é do deputado Marcelo Ramos e que trata dessa questão, ele trata de um mercado que é regulado, portanto, que estabelece obrigações para cada um dos setores. É o projeto de lei nº 528 de 2021. Segundo alguns parlamentares, após as eleições, vai haver um esforço concentrado para tentar avançar nessa matéria para que ela chegue lá no Senado Federal ainda neste ano. Porque um mercado desse tamanho, de R$ 1,3 bilhão só do setor agropecuário, ou seja, só do uso da terra e das florestas preservadas, abre uma expectativa incrível para o Brasil, porque a própria Embrapa já aprovou que 66,6% do território brasileiro está recoberto por floresta nativa e boa parte dessa floresta está dentro das propriedades. Portanto, pode ser um componente importante de preços para reduzir os custos do produtor. Por isso, alguns setores estão aguardando com ansiedade. O governo tem mais apostado no mercado voluntário do que no mercado regulado, mas os especialistas entendem que os dois mercados podem caminhar em conjunto, quer dizer, paralelo, lado a lado, sendo que um não influencia negativamente no outro. Pelo contrário, eles acabam agregando valor nesse processo todo. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.